Agora os pais ou responsáveis serão avisados quando da ausência do aluno na escola. Projeto de lei que institui o programa Escola Avisa dos vereadores Valdir Gomes e delegado Wellington foi aprovado pela Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram também quatro projetos oriundos do Executivo, todos no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social PRODES. Foram beneficiados com a doação de imóvel público e redução de isenção de tributos as empresas Brasraf Indústria e Comércio de Embalagens Limitada, Souza e Oliveira Materiais de Construção Limitada, MS Selantes e Fixadores Limitada e Ricardo Tomazine Hernandes. Na oportunidade da votação dos incentivos do PRODES às empresas, os vereadores criticaram a lei que, segundo eles, está defasada e precisa ser revista. Ela é uma lei que está em vigência, está adequada para o período que foi feito, porém ela é dinâmica. Como é dinâmica, o que nós temos questionado e pedido, inclusive dado contribuições formais por escrito à própria CEDESC, é que se faça a readequação e a atualização dessa lei, de forma que ela fique mais clara e mais transparente. Faremos essa lei e outras que, se necessário for, e que, no caso, precisa ser encaminhada pelo Executivo. Por gentileza, que V. Exª, como líder do prefeito nesta casa, e que é extremamente respeitado, como também o prefeito, que V. Exª faça o encaminhamento da necessidade de se atualizar, de se modernizar a lei do PRODES. E, atendendo o convite do vereador-delegado Wellington, ocupou a tribuna, durante a palavra livre, o diretor da Associação dos Recicladores, Edilson Paulon, que explicou como deve ser feito o descarte correto do lixo eletrônico. Numa primeira ação da associação, foram recolhidos mais de 12 toneladas de lixo eletrônico na capital. Nós estamos fazendo alguns eventos dentro da cidade. Nós temos uma programação. Todos os finais de semana, nós estamos em alguns locais previstos dentro da cidade, coletando lixo eletrônico. Nós vamos estar com o pessoal da Edemias, vamos estar com o pessoal da CDL, com a UFMS, com a Solurbe Ambiental, com a Fiocruz, levando um evento para a população no descarte correto do lixo eletrônico e conscientizando a população sobre o que significa a dengue hoje dentro da nossa cidade. É extremamente fundamental e salutar essas ações. Não só no âmbito da saúde, mas no âmbito da articulação, onde nós temos uma representatividade da sociedade civil, trabalhando com o poder público na prevenção contra a dengue. A sucata eletrônica possui mais de 20 tipos de componentes que podem ser extremamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. As pessoas não têm noção do que pode acontecer com uma bateria de um celular. Por isso que é importante um projeto como o teu, para justamente não só recolher, mas conscientizar a nossa população da importância desse trabalho.